Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Hoje dia 29 de março, segunda-feira. Mas não é uma segunda-feira qualquer, é segunda-feira santa, é uma segunda-feira especial. Espero que você viva essa semana como uma semana especial. De fato é uma semana santa. Hoje é uma segunda-feira santa, onde nós vamos meditar com mais profundidade a paixão de Jesus Cristo. Por isso eu quero meditar com você hoje. O Evangelho de São João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi à Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume, de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume e do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, Não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da Salvação Filho e filha, É segunda-feira santa E nós vemos uma mulher cheia de amor, Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo, puro. A Bíblia destaca, era muito caro. Só que para Jesus, você tem que dar o seu melhor. Sim ou não? E agora não estou falando de dinheiro. Eu estou falando que para Jesus, você tem que dar o seu melhor. Maria estava dando o seu melhor. Naquele perfume estava o seu amor. Naquele perfume estava a sua adoração. Naquele perfume estava o entregar ao Senhor a sua vida, entregar ao Senhor o seu coração, estar com o Senhor, agradar o Senhor. Porque quem ama quer agradar, quem ama quer estar com Ele. Então Maria queria estar com Ele. E onde é o lugar do discípulo? É aos pés. Então ela ungia os seus pés, enxugava com os cabelos. Gente, que amor! Que amor! Judas, Judas, aquele que haveria de trair Jesus, o Iscariotes, ele diz assim, mas por que não vende este perfume por trezentas moedas de prata para dar aos pobres? E quem vê de primeiro momento, parece que Judas tem um grande amor pelos pobres, né? Só que o Evangelho diz qual é o pecado de... qual é o pecado de Judas. Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, a Bíblia está dizendo, está afirmando, ele era ladrão. Judas era ladrão. Ficava com o dinheiro dos apóstolos e roubava. É, minha gente, é o pecado. Veja que até entre os discípulos isso aconteceu. Eu sei que de quando em quando, eu sei que é triste quando a gente ouve notícias assim, olha, tal pessoa de Deus acabou passando a mão naquele dinheiro. Como isso é triste. Mas nunca te esqueças que o primeiro lado, o primeiro ladrão estava do lado de Jesus. E que isto não mancha a igreja. Olha que interessante. Não é porque Judas roubava, que todos os apóstolos roubavam, viu? Isso é muito importante você diferenciar. Não é porque um rouba, que todos roubam. Porque às vezes, ah, tal padre, tal pessoa roubou, a igreja inteira está roubando. Não, é fulano de tal que está roubando. Ele é o traidor. Judas era o traidor. Roubava. Ladrão. roubava Jesus. Veja, Judas roubava Jesus. E eu quero dizer a você também, você não pode ser traidor, você não pode roubar aquilo que é de Deus. Eu quero terminar esta humilha dizendo a você algo que a gente lendo os escritos de Padre Pio de Pedreutina, a gente vai entendendo. Uma história linda. Um dia, Padre Pio foi confessar a uma mulher. E Padre Pio, ele, as pessoas às vezes não precisavam falar os seus pecados. Padre Pio, quando a pessoa não falava o seu pecado, ele dizia o pecado da pessoa. E para uma dessas mulheres, Padre Pio disse assim, você roubou. E aquela mulher disse, não, eu não roubei. E ela disse, você roubou. E Padre Pio disse, você roubou. A mulher disse, não, eu não roubei. E Padre Pio disse para ela, ontem você não rezou. E quando você não reza, você está roubando o tempo que é de Deus. Então aquela mulher, de fato, não havia rezado. Ela pediu perdão e se confessou. Veja como é caro para Padre Pio, você estar aos pés do Senhor. Como era caro para Padre Pio, você dar a Deus o que é de Deus. dar o tempo que é de Deus. E quando você não dá o tempo que é de Deus, você também rouba aquilo que é de Deus. Para Padre Pio, você não rezar, é você estar roubando a Deus. O tempo é dele. A glória é dele. A tua vida é dele. Quando eu não dou aquilo que é de Deus, eu estou roubando de Deus. Padre Pio. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.